E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, continuando aqui, chegando ao episódio 54, a nossa playlist do livro do Habermas, o Discurso Filosófico da Modernidade, que 54, essa eu acho que já passou de longe da playlist mais longa que a gente tem de um mesmo livro. A gente tem playlists mais longas, mas são mais gerais, de playlist de filosofia, que essa aqui tem incluído esse vídeo, de sociologia, aí tem muito mais, mas de um livro só, do mesmo livro, essa é a maior playlist. Chegamos hoje aqui ao capítulo 10, mais conhecido também como capítulo X. Aporias de uma teoria do poder. O Habermas vai continuar falando sobre o Foucault ainda, a gente vai tratar aqui do tópico 1, vai ser suficiente. Certo? Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, dê logo o like aí no vídeo, é só ir embaixo, apertar o joinha, comentar, compartilhar, faça comentários ao vídeo, faça perguntas, discord, mas coloque aí comentários. Você pode também se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, você pode apertar no valeu e dar um bom rejeitinho para o canal. Você pode se tornar um apoiador do canal, no Apoia-se, é só ir aí no link da descrição do Apoia-se, clicar aí e te apoia o canal. E você deve dar uma olhada aí no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, está disponível no Clube de Autores, outras lojas também, mas aí na descrição tem um link direto para o lugar onde você pode pedir o seu e dar uma olhada nas 13 primeiras páginas, certo? Então não deixe de dar uma olhada. Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Então, deixa eu ver aqui, né? Aqui ele vai continuar falando das palavras e as coisas que, se você não viu, veja aí o episódio 53, o episódio anterior, que tratou das palavras e as coisas, né? E como o Foucault trata essa questão da construção das verdades a partir das práticas de poder. No caso desse livro, Prova e as Coisas, ele faz a verificação disso, ele faz a elaboração sobre isso, através da gramática, através da economia e através da história natural ou biologia. Bom, aqui os destaques que eu fiz. As instituições... Não, peraí. Assim, embora os fatores não discursivos estão presentes constantemente em sua análise sobre a forma de práticas sociais, que são institucionais, porque fazem parte de instituições tipo instituição militar, instituição fabril, instituição prisional, instituição educacional, pedagógicas, porque ensinam sobre o comportamento, a questão do controle dos corpos, de modelos concretos, por exemplo, o panóptico de Betham, então ele pega o panóptico de Betham, de Jeremy Betham, que é o economista, para explicar o funcionamento de uma prisão em que o controle dos corpos acaba vindo do próprio prisioneiro. Foucault deve reportar o princípio da produção, posto em evidência, pelas práticas discursivas, a regularidade dessas mesmas práticas. O resultado é essa estranha noção de regularidades que se autorregulam, que é consequência dessa noção do panóptico. Então, eu não sei se existiu ou se existe alguma instituição física que use essa coisa do panóptico, mas, metaforicamente ou analogicamente, funciona muito como uma vigília sobre si mesmo. Então, nós vivemos em uma sociedade vigiada porque tem câmeras de tudo quanto é canto. Então, será que o nosso comportamento adequado e honesto advém da presença dessa vigilância constante? Foucault abre uma problemática de ordem teórico-social a respeito da história rigorosamente estruturalista dos sistemas de saber e uma problemática naturalista quanto à história da compreensão do ser. Bom, essa história naturalista da compreensão do ser é uma influência heideggeriana, certo? Mas é muito melhor focar aqui na questão estruturalista do sistema de saber. Então, para o Foucault, por isso que chama aqui, aporia de uma teoria do poder. Aporia é justamente duas argumentações que não conseguem conviver, que se contradizem, se excluem mutuamente. O Foucault vai dizer que, dentro de um sistema tal, as expressões de poder estão ligadas aos saberes produzidos pelas práticas institucionais. E aí, basicamente, vai negar a possibilidade realmente do sujeito se expressar, que é a noção de sujeição, certo? Então, o sujeito está sujeito a essas instituições, a essas formas de saber. É uma aporia porque o Foucault, ao mesmo tempo, vai afirmar, de certo modo, principalmente com a história da loucura e os elementos do mais no final da vida dele, com a história da sexualidade, que é possível outras formas de racionalidade, outras formas de ser sujeito. Foucault estudara, nas ciências humanas, a forma de um saber que se apresentava com a pretensão de purificar o inteligível de tudo o que é empírico, contingente e particular, e que, devido a essa pretendida separação de validade e gênese, presta-se particularmente bem a um meio de poder. Então, veja, é uma reafirmação do que havia ditado. Então, o estudo que ele faz das ciências humanas, especialmente a história, mas as ciências humanas de maneira geral, a sociologia, a antropologia, a geografia, a história, a história como principal ciência humana, não deixa de ser também a psicologia, a psiquiatria, são formas de saber que se apresentam com a pretensão de purificar o que for inteligível, o que é possível de ser compreendido racionalmente, e aí livrar de tudo o que é empírico, quer dizer, que é resultado apenas da experiência, contingente e particular. Então, essa pretensão, na origem do pensamento moderno, vai esbarrar justamente nas questões produzidas pela própria modernidade, de afirmação do sujeito, da diferença e tudo mais. Essa vontade de saber deveria interferir na constituição dos discursos científicos e explicar por que o saber do homem, cientificamente elaborado, se coagula de imediato em violência disciplinar sob forma de terapias, perícias, tecnologias sociais, planejamentos de ensino, testes, relatos investigativos, banco de dados, proposta de reforma, etc. Então, veja, haveria essa vontade de saber como uma espécie de ímpeto da racionalidade moderna, da modernidade, e aí a maneira como se foi constituindo essa racionalidade que tenta enquadrar tudo, há terapias, perícias, tecnologias sociais, planejamentos de ensino na escola, testes, tudo padronizado, vai meio que negar essa vontade de saber. É uma das razões por que Foucault é identificado, tradicionalmente, com o pensamento mitiano. E para Nietzsche também, a modernidade, a racionalidade moderna, meio que vai negar a possibilidade do indivíduo se expressar individualmente, se expressar de acordo com o seu potencial. Cada sociedade tem seu próprio regime de verdade. Quando ele fala regime de verdade, ele está falando aqui de epistemes, modelos de interpretação do mundo. Evidentemente, cada sociedade tem a sua forma. A grande diferença é que essa racionalidade, essa episteme moderna do mundo ocidental, ela tende a se espalhar com o episteme e acabar fazendo parte de uma coisa mais globalizada. Aí vai relacionar a vontade de saber com a vontade de poder. Tem uma relação direta aí na gênese desse raciocínio com Nietzsche, a vontade de poder. A vontade específica de auto-apoderamento, própria da subjetividade moderna. Então, novamente, ele tenta criticar a subjetividade moderna, mas usa a própria subjetividade moderna para falar, para criticar ela. E aí vai recair nos dispositivos de poder, que é um conceito bem complicado na obra de Foucault, porque dispositivo de poder pode ser várias coisas. Então, pode ser, por exemplo, a relação professor-aluno, dispositivo de poder, o poder econômico, dispositivo de poder, as diversas tecnologias são dispositivos de poder. Então, por exemplo, o vídeo está aqui no YouTube. O YouTube, teoricamente, é uma plataforma de auto-expressão, livre e tal, mas toda a construção algorítmica dela acaba transformando ela num dispositivo de imposição. Um dispositivo de imposição de um poder, de uma megacorporação sobre os sujeitos. Nós, sujeitos, usuários, que aprendemos a usar o algoritmo o melhor possível, tentamos sobreviver, ter uma expressão dentro desse sistema. Mas é isso, a gente não consegue fazer isso sem estar no sistema. Então, a gente acaba se enquadrando ao que o sistema impõe. E aí, bom, aí ele fala também sobre o dispositivo de poder relacionado à sexualidade. Bom, eu acho que ele vai desenvolver, o Abel vai desenvolver isso nos outros tópicos. Esse é o fim do tópico 1, do capítulo 10. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham sido estimulados a continuar acompanhando a playlist. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar, se tornar membro do canal e dar o like especial para o Valeu. Se torne membro do canal, não. Membro, eu já falei. Se torne um apoiador do canal. Membro é diferente de apoiador. O membro tem acesso a conteúdos exclusivos e aqui no próprio YouTube. O apoiador é lá pelo Apoia-se. Que aí você apoia o canal diretamente através de contribuições mensais. Então, vá lá, seja apoiador do canal e pause. Você pode, inclusive, a depender do valor, você pode interferir nos conteúdos também. Que é essa a ideia, né? É o nosso efeito de maneira colaborativa. Eu agradeço aos apoiadores atuais. São poucos, mas são fiéis. Estão lá até hoje, lá há mais de um ano. E dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. E lembre, é um livro escrito já em formato de roteiro. Você lê como se fosse um filme. Vendo um filme. Então, assista ao filme Na Sua Cabeça, A Vingança de Vladimir. É só ler ele. Pede lá o seu, no Clube de Autores. E até o próximo vídeo.